Música O aposentado Manuel Souza chegou cedo na loja da Cozampa, localizada em São Braz. A vinda ao local teve um motivo. Eu quero só o desconto aí, pra pagar a vista. Em busca por descontos para quitar os débitos de anos, o militar Carlos Cavalcante também negociou as contas e saiu satisfeito com o valor proposto pelo órgão. Esse desconto, pra mim, foi excelente, porque mil e pouco, né, pra pagar 155 foi uma benção. Quem tem débitos com a Companhia de Saneamento do Pará, assim como Manuel e Carlos, pode regularizar a situação das contas atrasadas até sexta-feira, dia 30 de dezembro. A campanha Conta em Dia iniciou em setembro e negocia a retirada, por exemplo, dos juros e garante descontos de até 90%. O gerente de produtos e serviços da Cozampa, Edson Cardoso, detalha o diferencial do modelo de negociação nesse ano. A ideia aqui foi a gente buscar aqueles clientes que têm débitos históricos com a Cozampa. Então, são clientes que chegam a ter débitos de 10 anos. O que nós fizemos? Além de nós abrirmos mão dos juros, juros de mora, acréscimos de impontualidade, nós estamos retirando daquilo que ele consumiu, do valor que ele deveria pagar, também concedendo descontos para que ele possa realmente chegar aqui com uma boa proposta e fazer o pagamento. De acordo com a Cozampa, até o dia 15 deste mês, a campanha de recuperação de débitos já havia totalizado cerca de 5 milhões em negociações entre pagamentos à vista e parcelados. Entre os objetivos da ação está a redução da inadimplência entre os usuários do serviço. A campanha ocorre em todo o estado e na região metropolitana de Belém. O atendimento para negociar os débitos pode ser feito nas cinco lojas da Cozampa. O gerente de produtos e serviços da companhia, Edson Cardoso, explica o que deve ser feito. Para o cliente participar, ele precisa vir com a conta atual dele e paga. A conta que está no mês, ele tem que pagar. E ele vem com seus documentos pessoais, RG, CPF, e a conta do imóvel dele, para que ele possa ter o cadastro dele atualizado. Após ele atualizar o cadastro, passa-se para a mesa de negociação, onde ele vai ter as várias formas dele pagar, os vários descontos. Daí, se ele optar por um parcelamento, ele vai pagar uma entrada. Então, ele tem que ter disponível um valor de entrada. Priscila Souza, Rede Cultura de Rádio.